Toda a franqueza, nós estamos sozinhos, contra a direita toda unida, a disputar palmo a palmo a vitória nestas eleições. O mínimo que se lhes pede, o mínimo que se pede a essas outras forças políticas é que ao menos concentrem a sua energia, o seu discurso, o seu ataque na direita e não desperdicem esforços e energia a atacar o PS. Depois de segunda-feira, podem voltar como gostam para as manifestações, podem passar a dizer que gostam para a rua, podem fazer aquilo que nós já sabemos que vai acontecer no dia a seguir às eleições. Mas para já, para já, nestas eleições o que está em causa é o passo-escoelho, portas irem para a rua e haver um novo governo. E esse governo só pode ser o governo do PS.